Parece que eles chegaram mesmo para ficar. Os tablets são mais de uma evolução consumida pelos amantes da tecnologia. Lançados há menos de um ano, eles já tomaram lugar dos computadores portáteis. Os tablets são menores, compactos e com muito mais funções. Ele é ótimo para jogos 3D, páginas da internet, porque ele é um mínimo computador de mão, né? Você visitar tanto qualquer página da internet, já é configurado próprio para tudo, para e-mail, como a mesma coisa de um computador normal. Só que a gente pensa que ele é mais compacto. Por quê? Porque o computador normal, tipo notebook ou até um netbook, ele já é maior. Mesmo que ele seja compacto, dá para você carregar e ele é móvel, não é todo lugar que você consiga utilizar ele. Já o tablet, não. O tablet é um pouquinho menor, dá para você usar em uma reunião, trabalhar com negócios. O que vem encantando as pessoas é a qualidade da imagem, os aplicativos e a mobilidade que ele proporciona, podendo ser utilizado em qualquer lugar. E o melhor, por qualquer pessoa, desde um estudante, um profissional liberal ou ainda, quem apenas quer entretenimento. Este foi o caso de Tiago, que não perdeu tempo e logo comprou um iPad. Com esse tablet eu tenho acesso à informação, na verdade, grátis mesmo, né? Jornais, revistas. É basicamente um computador. Mais portátil que um notebook, bem mais portátil, e de acesso fácil a vários recursos também, como eu já falei, revistas, jornais, que um computador às vezes não tem, né? Certos aplicativos. Por exemplo, você tem utilizado ele mais para entretenimento, para os estudos, já que você é acadêmico, ou até mesmo para o seu trabalho? Bom, acho que é num modo geral. É entretenimento, estudos, trabalho. É tanto questão de jogos, né? Querendo ou não, tem isso, tem esse recurso. É trabalho, na verdade, para apresentação de portfólio, ou coisas assim, peças publicitárias, fotos. E basicamente internet, mas para poupar às vezes um computador, que na verdade eu tenho um computador para trabalho mesmo, isso aqui eu uso mais para a internet. Os tablets variam de marca e modelo, além, é claro, do preço. Mas se tratando de uma inovação tecnológica, ele já está bastante acessível, podendo ser encontrado por cerca de mil reais. Os mais novos, os considerados top de linha, custam em torno de 2.600 reais.